Ainda em choque, a família relembra os momentos vividos no clube aquático em Goiânia. Maria, de 7 anos, morreu depois de se afogar em uma das piscinas do clube. Ela estava brincando lá, os primos dela e tudo, e aonde ela estava brincando, a piscina lá de baixo, estava rasinho. Aí foram os responsáveis ligaram a água lá, e de repente a água começou a subir, começou enchendo, enchendo. Essa imagem mostra o momento em que a criança é carregada, ainda com vida, pelos bombeiros e equipe do SAMU. Antes da chegada do socorro, algumas pessoas tentaram reanimar a vítima. Maria foi levada ao hospital ainda com vida, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu. Maria estava com a família nesse clube, que fica no setor Sítio Recreio Manções do Campus, na região norte da capital. A família estava comemorando o aniversário da mãe, que completou 30 anos no último sábado. A menina teria se afogado por volta de 3 horas da tarde, e foi tirada da água já desacordada por frequentadores do clube. A família alega que no clube não tinha salva-vidas próximo às piscinas. Acho que um lugar desse era para ter uma segurança, né? Primeiro, bombeiro, salva-vidas, que lá não tinha, não tem nada, não tem funcionário, não tem nada. Atendimento de nada lá. Horrível lá, o negócio lá é uma doideira. Segundo os bombeiros, o clube funcionava de forma irregular e não possuía o certificado de conformidade. O caso segue em investigação. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a cada 90 minutos, uma pessoa morre afogada no país. Em um ano, esse número pode chegar a mais de 5 mil óbitos. No ano passado, em Goiás, os bombeiros atenderam 178 ocorrências de afogamentos. Esse ano, já foram 119 ocorrências desse tipo no estado. A família da pequena Maria diz que se no local tivesse um salva-vidas, talvez a menina estivesse viva. Porque eu não tenho nem palavras para dizer, eu só queria minha filha de volta, mas eu quero justiça. Se tivesse salva-vidas, ela estava viva.